Nesse vídeo a gente vai fazer um estudo de caso e uma operação prática sobre o mercado de opções, tá? Antes de qualquer coisa, quero lembrar, esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação, tá? É apenas um material educativo, pra você ver como é que funciona a operação prática disso, como que você compra essa operação, como é que você faz isso. É muito simples você comprar opções ou vender opções, enfim, tá? Você faz isso através do seu home broker, beleza? Beleza? Vou mostrar pra você como é que a gente faz isso. Mas antes, deixa eu contextualizar você sobre o dia que eu estou gravando isso e qual que é o racional que eu estou utilizando pra tomar essa decisão. Reforço, isso não é nenhuma recomendação de investimento, mas é só pra você entender o que tá por trás disso. Olha só, eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020. E sim, é verdade, se você entende um pouco mais de opções, talvez você até comente aqui que eu não tô fazendo o vídeo no melhor momento. Sim, é verdade. Olha só, por quê? Porque hoje, dia 2 do 10, é o dia que o presidente Trump foi diagnosticado com a Covid. E isso está absurdamente, diretamente relacionado com as eleições norte-americanas que acontecem em novembro. E mesmo que o Trump não tivesse Covid, na prática, o simples fato de ter eleição norte-americana já provoca volatilidade nos mercados, ponto. Agora, ainda mais com essa condição de o Trump ser diagnosticado neste momento, o mercado deve ficar muito mais volátil até o final, até as Olimpíadas, até as eleições norte-americanas que acontecem em novembro. E pensando nessa volatilidade, eu resolvi aproveitar este momento econômico, não para ganhar dinheiro. Pode até ser que eu tenha aqui algum gain nessa operação, pode até ser, e se tiver um loss também está tudo bem. Mas para mostrar o racional e mostrar para você a operação propriamente dita, tá bom? Aí, olha só, eu vou mostrar para você o passo a passo de uma ferramenta que eu uso para olhar como é que está o mercado, enfim, olhar o mercado de opções. É uma ferramenta gratuita, você pode entrar aqui, tem a versão gratuita, tem a versão paga também, mas na versão gratuita você já tem informações que podem te ajudar. Primeira coisa que eu quero te mostrar, esse site aqui, opções.net.br, é uma das ferramentas disponíveis para você consultar as opções que estão sendo negociadas, mas não só esse. Tem o Oplab lá do Fernando Roxo, o próprio Trademap tem algumas coisas a respeito de opções, então tem bastante coisa, tá? Meu objetivo não é fazer propaganda da ferramenta, até porque eu nem sei quem está por trás dela, mas é uma baita de uma ferramenta, tá? Mas não tem só essa, existem outras. E aí eu venho aqui em opções, eu venho aqui em opções, grade de opções, tempo real, tá? Como eu estou usando a conta free, ele não vai trazer para mim as cotações em tempo real, mas vai te ajudar, porque para você ver as cotações em tempo real, você faz um plano semanal aí pagando R$45,00 por mês. Mas eu quero dizer que você não precisa disso. Então a gente vai vir aqui, eu vou selecionar esse ativo, que é o BOVA11. BOVA11 é um ETF que replica o índice Ibovespa, portanto se o índice Ibovespa subir, ele sobe, certo? Porque ele está replicando isso, se o índice Ibovespa cair, ele cai. E aí eu vou selecionar aqui, apenas PUT, porque a gente vai comprar uma opção de venda. E aqui, ó, aqui onde eu estou colocando o mouse, eu estou mostrando para você o vencimento. As opções negociadas em bolsa, elas sempre vencem na terceira, segunda-feira de cada mês, sempre, tá? Então, como eu estou gravando no começo de outubro, eu tenho ainda a opção de negociar opções que vencem em outubro, mas eu quero operar uma opção que vence em novembro, que é inclusive depois da eleição norte-americana, tá? E aqui você pode abrir o tamanho do strike, para que ela traga valores maiores, enfim, você pode brincar aqui com esse site à vontade. Antes de eu começar a gravar, eu já selecionei uma opção que eu quero comprar, que é essa aqui, ó, BOVAW890, tá? E aqui quando você olha nessa coluna que tem esse ticker, ele tem formador de mercado, o que significa que ela é uma opção que tende a ter mais liquidez do que as demais. O que significa que eu posso, inclusive, apesar dela ser uma opção europeia, ou seja, o exercício dela só no vencimento, eu posso, em um momento oportuno, se julgar que eu tive valorização do meu prêmio, eu posso, depois, já que eu estou comprando esta opção, vendê-la para zerar minha posição, tá bom? Então, a gente vai operar esta opção aqui, que é o BOVAW890. E aqui é o seguinte, se você nunca ouviu, nunca viu a operação de opções, basicamente é o seguinte, BOVA, os quatro primeiros, as quatro primeiras letras do ticker, é o ativo subjacente que a gente está negociando, tá? Essa letrinha W aqui, ela indica para a gente o tipo de opção e o vencimento da opção. Ela indica se é uma CAL ou se é uma PUT e quando vence. Deixa eu te explicar. Olha só, vencimento de CAL, sempre começa assim, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, tá? Então, essas letrinhas indicam que é uma CAL com seus respectivos vencimentos. Então, só para te dar um exemplo, Outubro é o mês 10, novembro é o mês 11, certo? Então, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Então, 11. Então, significa que uma opção de compra que vence em novembro, o código dela deve ser BOVA K. Vamos ver se é isso mesmo? Eu vou filtrar aqui em cima por CAL. Olha lá, o BOVA K. Então, tudo isso aqui é opção de compra que vence em novembro, tá? E se fosse dezembro, qual que seria? É a próxima letra, que é L. Vou filtrar aqui por novembro, tá aqui, ó, L. E assim sucessivamente. Tratando-se de PUT, como é que funciona a PUT? O vencimento dela começa na sequência. Então, a CAL termina no L, certo? A PUT, então, começa no M. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W e X. Portanto, se eu estou falando que novembro, W é PUT que vence em novembro. Tá aqui, ó, certo? Ó, BOVA W. Se fosse em dezembro, X. Beleza? Então, essa letra indica o vencimento. Vamos lá. E esse número que tem aqui, 890, ele procura, na maioria das vezes, refletir o strike da opção. Então, aqui, por exemplo, o strike dessa é R$89, tá? Ponto. Então, a gente já tem essa informação. Eu sei que ela é uma opção que ela está fora do dinheiro no momento que eu estou vendo ela aqui. Mas, como a gente tem queda, hoje o mercado, no dia que eu estou gravando, o mercado está em queda. O valor do prêmio está subindo. Beleza? Então, aqui tem número de negócio, aqui não tem muito, volume, etc e tal. É essa opção que a gente vai comprar. A gente tem outras variáveis a olhar no mercado de opções, que são a vol, implícita, delta, gama, teta e por aí vai. Mas, aí, são as gregas, que é uma outra história, que a gente pode fazer isso em um outro momento. Hoje, eu quero mostrar para você a prática. Então, o racional é... Agora, a gente vai vir aqui para o Home Broker. Deixa eu só mudar a tela aqui. Eu já deixei o Home Broker aberto. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu já coloquei aqui, ó, a cota do BOVA11 hoje, no dia que eu estou gravando. Está R$92,01. E aqui do lado, eu coloquei o BOVAW, ó, só digitei aqui, ó, BOVAW 890. Para ele carregar aqui para mim. Carrega, meu filho. Aê, meu filho. Eu estava aqui. Então, está sendo negociado a R$2,79, tá? E olha que interessante. No dia que eu estou gravando, como a cota do ETF está subindo, o valor do prêmio dessa opção está caindo. Tá? Agora, se a cota do ETF cair, o valor do prêmio dessa opção sobe. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que eu tenha direito de vender cota do ETF, tá? Que hoje está R$92,15 por R$89. Então, eu estou comprando uma opção fora do dinheiro. Acreditando que essa volatilidade pode derrubar ainda mais os mercados. Embora, a gente chegou ali numa resistência bem interessante de R$92 mil. Mas, vejo que muitas volatilidades podem acontecer no mês de outubro. Beleza? Então, reforço. Isso não é uma recomendação. Eu posso ou não exercer isso. Essa opção pode ou não virar pó. Eu posso vender ela antes. Enfim, só quero mostrar a prática para ti. Então, está aqui. Eu vou entrar aqui no Home Broker. Eu vou clicar aqui em Comprar para digitar um ativo. Bova W890. Está aqui. Ele está caindo hoje justamente porque o ativo objeto está subindo. E vou comprar aqui 100 opções a R$2,79. Vou dar aqui em Enviar Ordem. Foi para a bolsa. Eu já tinha feito uma outra operação dessa. Estão fechada na íntegra. Só que agora eu paguei R$2,75. Então, olha que interessante aqui embaixo. Eu já tinha feito uma compra e o meu preço anterior tinha sido R$2,79. A segunda compra que eu fiz, R$2,75. Então, eu terei um preço médio aqui dentro dessas opções porque ela já caiu mais. Hoje ela está caindo R$4,18. E a ideia basicamente é essa. Então, eu quis mostrar para você essa prática. Eu quis mostrar para você como é que funciona a operação, propriamente dito, porque eu sei que muitas pessoas têm dúvidas. Quais são os racionais que você pode utilizar por conta disso, tá bom? Lembrar que esse é um material apenas para fins didáticos e não com o objetivo de tornar você um operador de opções, tá bom? E é isso. Nesse caso, se a bolsa cair bastante aí em novembro, essa minha opção vai valorizar bastante, beleza? E claro, eu fiz uma operação de R$100. Não dá para ficar rico com essa operação, mas o objetivo aqui era só mostrar para você como é que ela funciona. Deixa aqui nos comentários qual que é a sua percepção, se deu para entender o raciocínio, se você tem dúvidas, se tem mais algum tipo de operação que você gostaria de ver eu fazendo na prática, comenta aqui porque aí a gente pode fazer isso para mostrar para você como de fato funciona isso, beleza? A gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço e tchau! Tchau! Tchau!